Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Falando de novo, de quem gente, terapeuta, é gente, ela é muito famosinha negativamente aqui no Tutube Negativamente, pois é Bom, o assunto está rolando desde que sábado, né, ela postou os stories aí com o filho no cantinho da parede Parecendo que estava de castigo e logo em seguida postou o filho brincando e o pai chamando o nome da criança Gente, é nítido que os dois não tem aí o menor apreço, vamos dizer assim, pelo menino do meio, né Pois é, não vou nem falar o nome aqui, né gente, porque é criança e tudo mais Mas por mim eu não tenho nenhum problema de falar, tá E aí o que acontece é que as pessoas, né, se chocam toda vez que vê a Dai, né, em uns comportamentos um tanto quanto duvidosos, né Pra não dizer falsos mesmo com o menino do meio Tem vezes que ela, né, depois que vê as pessoas comentando, né, chamando mesmo a atenção dela Ela põe o menino, né, na frente das câmeras para interagir Ela sabe que ele gosta, mas oprime o menino quanto a isso E ela faz questão, gente, de mostrar tanto em vídeo quanto nos stories Que ela tem sim os preferidos dela Hoje à tarde, né, ela mostrou que o bebê, né, estava dormindo agarradinho com a mamãe Ela ainda colocou assim, que o filho só dorme agarradinho com a mamãe Será, gente, que essa criatura já passou algumas horas do dia com o menino do meio? Será, gente? Será que já passou ali, né, alguns minutos, gente Não vou dizer nem horas, né, mas alguns minutos brincando, conversando Conversando, né, se é que ele vai pra escola perguntando como foi o dia na escola Sentando pra fazer a tarefa de casa Coisas simples, né Que qualquer mãe saudável e que ama os filhos fazem geralmente Realmente eu fico me perguntando isso, gente Porque é muita falta de amor, gente Muita falta de amor O mais velho nem vou dizer, né, que ele é a estrela do vídeo Sempre aparecendo com gracinhas Ou a mãe mesmo fica atribuindo coisas legais Que foram feitas no vídeo Ao filho mais velho Nunca dizendo assim Fulano fez, não é mesmo? Fulano, fulano também ajudou Fulano deu ideia Não, é sempre o filho mais velho É realmente muito complicado, né, gente Ver o quanto esse menino sofre mesmo, né Na convivência com os pais De vez em quando, né, ou sempre As pessoas me perguntam aqui Mas por que que os avós, né, aí por parte de pai, por parte de mãe Eles não intervêm nessa situação É porque eles já estão acostumados, gente Eles já acham isso normal No dia a dia, pra eles, isso é normal Não é normal pra gente, né Que cuida dos filhos, que interage com os filhos Que ama os filhos, né E principalmente pra gente que não é parente A gente vê a situação, né De um outro ângulo Então pra eles é normal É normal, infelizmente Gente, vou falar uma informação aqui Que eu recebi há uns meses atrás É que a Dai sempre quis ter aí, né Filha menina Tudo bem se ela tivesse dois, três meninos Mas ela queria uma menina Quando ela viu que isso não seria mais possível Não sei, talvez pela falta de sorte Vamos dizer assim Ou pela falta mesmo, né É quem sabe Não sei, gente De tentar, né Talvez ela tenta dez vezes Aí consegue uma menina Essa pessoa me confidenciou uns meses atrás Que teve uma época na vida de Dai Que ela tinha um certo receio, assim De dar banho nos meninos Ela não queria dar banho Não queria encostar nas crianças Não sei, gente O que que passava na cabeça Dessa criatura Não sei se ela tava em um processo de depressão Se tava, né Ainda é perdoável Mas se não estava O que que rolava na cabeça dessa criança, né Chamando de criança Porque uma pessoa que não aceita Que os filhos são meninos É o quê? Né? Não tem o que falar Afinal de contas Se não veio uma menina Foi porque Deus não quis, gente Ou mesmo, como eu disse Pela falta de tentativa Quem sabe ela tentando umas dez vezes, né Vem uma rapinha de tacho menina aí Não sabemos Bom, do jeito que a criatura é aficionada, né Em ter uma menina Eu não duvido nada, gente Nada mesmo que ela ainda esteja tentando, né Aí, ter uma menininha Espero que ela não consiga Porque se ela não consegue dividir o amor Entre três meninos Imagina tendo uma menina Pra competir com ela Vamos dizer assim Competir porque é outra mulher Dentro de casa, né Realmente é lamentável Mas eu quero saber, é claro A opinião de vocês, gente Deixa aqui nos comentários E até o próximo vídeo E aí Obrigado.